Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando rabeto a porra Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogando Devagar Prazer Bota mão no chão Vai no chão, Dordona Bota, bota, bota a mão na cinturinha Deixa ir até o chão, vai, vai Senta essa bunda no chão, vai, vai Quique essa bunda no chão, vai, vai Bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha Deixa ir até o chão, vai, vai Senta essa bunda no chão, vai, vai Quique essa bunda no chão, vai, vai Quique essa bunda no chão Marquem, Marquem WF, o brabo de BH É na funk do momento, bota, bota pra bombar